Vamos chegando, vamos chegando, eu me chamo Emerson Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fla. Tite falou pela primeira vez como treinador do Flamengo e o cara foi sincero, uma entrevista muito bacana, cara. Quem falou também, junto com o Tite ali, foi o vice-presidente de futebol Marcos Braz e também o diretor, dirigente do Flamengo, Bruno Spindel. Falaram sobre essa chegada do Tite, como foi a negociação, enfim, e o Tite abriu o coração, foi sincero como novo treinador do Flamengo. E teve, lógico, aquela situação onde os paulistas ficaram loucos, que é sobre por que o Tite, antes de finalizar 2023, veio treinar o Flamengo. Mas antes, esse recado aqui é pra você que quer mudar a sua vida financeira pra melhor, quer dar um up. Esse recado é muito importante, é pra você, se liga. Para tudo que você tá fazendo agora e tá afim de ganhar uma renda extra todo mês, incrível. Então cola aqui numa almeidinha, porque, primeiro, olha só, galera, o saque que eu fiz, apenas copiando e colando os sinais de um aplicativo secreto no mercado de roleta. Se liga nesse resultado incrível que vocês estão vendo aí. E se você também quer aprender a como fazer saques como este, apenas seguindo as dicas grátis deste app secreto, Já fala o seguinte, chama o Guga no link que tá aqui embaixo, na descrição deste vídeo e no comentário fixado. E fala que veio pelo canal Almeida Flá. E ele vai liberar algumas vagas 100% grátis para inscritos aqui do canal Almeida Flá, que chama ele agora. Pra você poder lucrar ainda hoje. Então já chama o Guga. Bom, vamos chegando então daquele jeitão sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, ajuda muito aqui o nosso engajamento. Então vai sentando o dedão no like. Se você é novo aqui, ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozão vermelho escrito, inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreve. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, então vamos lá. Quero trazer pra vocês créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês, deste recorte. É lá da Flá TV. Tite, Marcos Braz e Spindel falaram. Falaram pra Nação Rubro Negra. Marcos Braz e Bruno Spindel falaram como foi essa negociação com o Tite. E o Tite foi sincero, abriu o coração, inclusive teve até a situação. Por que que o Tite veio treinar o Flamengo antes de finalizar 2023? Onde ele falou que não iria treinar nenhum clube. Só iria treinar um clube no começo de 24. Mas ele tá no megão. Por quê? Vamos acompanhar. Queria que você comentasse como foi todo esse processo, como você conversou com ele, quando iniciaram as conversas. Assim, eu acho que as pessoas não têm, às vezes, não é sensibilidade, mas não sabem da importância de você começar um trabalho no começo do ano, sem que ele esteja no meio do processo. E aí, quanto maior a prateleira que tiver o técnico, o tamanho do técnico, ele muitas vezes não quer pegar 12 jogos pra acabar o Campeonato Brasileiro. Fora isso, tinha uma demanda, uma análise dele, em que lá atrás ele tinha se comprometido a falar do que não iria trabalhar, pelo menos a curto prazo, no Brasil. Tinha um comprometimento desse com a família. Então, a gente precisava passar por esses pontos. Foi, assim, foi, eu acho que, foi muito legal a citação dele, porque a gente teve muito tempo junto, num processo de convencimento, que não é a parte financeira só. Tem muitas coisas que não são mais a parte financeira. E, lógico, que depois, no final, ficou ali um ponto parado aí, mas a gente avançou bem nos outros temas e isso aí proporcionou, ele tá aqui hoje com a gente. Confiante ter um técnico que veio de seleção brasileira, voltando a trabalhar com o clube agora, com o know-how do Tite? Tô muito confiante. E tô muito confiante pelo que eu vi nessas primeiras horas aqui. A maneira com que ele andou aqui dentro do CT, a maneira com que ele se relacionou aqui com outras pessoas, a maneira em que a gente teve as reuniões aqui com todos os departamentos aqui dentro do futebol. Essa junção, essa comunicação, ela é muito importante, porque é um ambiente muito sensível, em que todo mundo interpreta ou acha alguma coisa. Então, quando você demonstra unidade, quando você demonstra clareza nas tomadas de decisão, com certeza ela será mais transparente. O treinador dessa escala, desse tamanho, multicampeão, treinador de seleção brasileira, de grandes clubes, é um prazer, uma honra enorme, ter ele aqui, um grande líder de caráter, que tem o lado humano, assim, muito desenvolvido. Já deu pra ver a preocupação dele com todas as pessoas, com o lado humano de todos, em todo o primeiro contato, com todo o staff aqui do CT. Ele fez questão de cumprimentar todos aqui, de reunir todos, falar com todos, se reunir com todas as áreas. E eu tenho certeza que o Flamengo vai ter muito sucesso, vai voltar a conquistar títulos com o grande treinador que ele é, com o grande caráter, o grande líder. E com uma pessoa com um lado humano tão desenvolvido e tão preocupado com o lado humano de todos que ele vai liderar. Então, assim, a gente tá muito confiante no trabalho e, primeiro, em buscar a classificação pra fase de grupos aí da Libertadores. Obviamente, sempre sonhando com o título e construir o trabalho pra 2024, pra que o Flamengo possa alçar de novo grandes conquistas. Qual tem o sentimento em relação à expectativa do grupo pra começar esse trabalho com o Tite? Muitos já conhecem ele. Como você tem visto essa questão? Acho que estão todos muito ansiosos pra trabalhar com ele, muito ansiosos pro início do trabalho. É um grupo de caráter que gosta muito de trabalhar duro e que vai, com certeza, receber muito bem a liderança do Tite. E todo esse lado humano aí e de transparência e de diálogo e, obviamente, também de cobrança que ele vai trazer pra todo o grupo. Tite, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo. Eu queria saber que você falasse as suas impressões iniciais do CT. O que você achou? Ficou impressionado? Curtiu bastante? É, eu não conhecia, eu não tinha visitado ainda a primeira vez. Tenho todas as condições pra um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição. Agora compete a nossa. E, Tite, desde 2016 você não treina um clube, né? Queria saber se você tá com saudade dessa rotina e como você se preparou pra estar aqui hoje no Flamengo. Saudade, sim. O campo é fascinante. A oportunidade profissional do Flamengo, ela é enorme. A responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso. Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite e competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título e ele tem um perigo também de não classificar pra Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Você já conhece muitos jogadores que estão aqui hoje, já treinou eles na seleção brasileira. Conversou com alguns deles antes também, né? Isso foi importante pra você chegar aqui. Isso também ajuda nesse início de processo? Não. Eu conversei com o Marcos Brás, eu conversei com o presidente Landim. Depois nós conversamos com o Spindle e deu a sequência toda do trabalho. Eu também entendo que a privacidade e o respeito do atleta e na sua hierarquia eles devam se estabelecer. Tenho, sim, eu acho que 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira. Talvez até mais. Isso dá um approach inicial, de saber como é que é o comportamento, de que eu, da forma que eu trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. Então, senhor, para começar a trabalhar, fiquei sabendo que até o seu neto já postou vídeo com camisa do Flamengo, cantando o hino. Querido, tem um lado familiar e tem um lado educacional do esporte que ele é muito forte. E eu sou professor de educação física. Eu sou educador também. Então, eu sei o quanto isso remete à educação do garoto. Ao respeito aos clubes diferentes, aos torcedores diferentes. E eu quero ser um agente também que busque sim vencer, que saiba, mas que tenha um limite. E o limite é da competência e da educação para passar para esses jovens tal qual o meu filho, através de comportamento muito menos, muito mais do que está falando. Para a gente terminar aqui, muitos torcedores têm falado que você deixou uma seleção para treinar outra seleção. A expectativa está alta. Queria que você mandasse um recado final para a Nação Rio Grande do que está esperando tanto esse teu trabalho. Talvez, Lázaro, a pergunta que me fizeste agora, ela tenha sido respondida na situação anterior. Do esporte como veio de educação. Do meu papel enquanto técnico do Flamengo, que é uma responsabilidade muito grande. É um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só a gente transitar no Ninho, a gente sabe ver as fotos e essa história, o quanto ela é forte. Mas que os meus princípios de adenor, de correção, de educação, de princípios. Educação e competitividade andam juntas. Elas se potencializam para que possa ser melhor, que possa no enfrentamento, que possa no jogo ser vencedor. Nós falamos, Fabinho, agora há pouco e reitero aqui de forma pública, não tem dois discursos. Tomara que seja assim, tomara que eu tenha luz, tomara que a comissão técnica tenha essa competência para aquilo que nós falamos. A staff toda, estou falando muito para poder levar para dentro do campo e daquele negocinho redondo entre no gol e a gente possa vencer. É lógico, tem uma explicação, como foi dito aí. Tipo, ele falou, foi muito bem claro, não vou treinar um time, em 2023 eu não vou treinar nenhum time. Então, por isso que ele veio para o Flamengo, porque o Flamengo não é time. O Flamengo é seleção, meus amigos. Toda sorte do mundo ao Tite que venha dar muito certo, muito certo, para calar a boca dos antes, para calar a boca da imprensa bairrista, da imprensa paulista, da imprensa corintiana, dos rivais que estão aí falando um monte de asneiras, jogando praga para cima do coitado do Tite, só porque o mesmo veio treinar o Flamengo, já estão aí dizendo que ele não vai ganhar nada, estão chamando o cara de mentiroso, de mau caráter, disso, daquilo, né? É inacreditável, se ele tivesse ido para outro clube qualquer, ninguém estaria falando nada. Assim como eu não ouvi ninguém da imprensa paulista, da mídia corintiana, falar, chamar o Mano Menezes de mentiroso, de mau caráter, pois ele também falou que não iria trabalhar em nenhum clube nessa temporada de 2023 e tá no Corinthians. Por que que não falam nada? Mas o negócio é isso aqui, o Flamengo. O problema para esses caras é o Mengão, que orgulho, né? Quem não ama o Flamengo, odeia o Mengão. É isso, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flash, espero que vocês tenham gostado. Comenta, deixa a opinião de vocês aí embaixo nos comentários, beleza? Então é isso, até a próxima e saudações!